Olá! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Correio não merece para o nosso papo reto. Alexandre Castanheira, Clínica Huxley. Está desafiador. Esse meu trabalho é um trabalho de muito amor, de muita dedicação, muita devoção, sabe? E como eu ando assustado com as histórias que eu tenho ouvido aqui. O perfil do drogado mudou muito. Uma coisa, antigamente, na minha época, eu estou com 56 anos, eu estou limpo aí há 27, conhecendo o programa há 33 anos, sabe que eu estou envolvido com esse programa de recuperação, só eu tive algumas recaídas e me firmei com meus 29 anos. Mas se eu tinha muito respeito ainda, mesmo estando drogado, mesmo estando fora de mim, eu respeitava um pouco a índole da minha família. Eu não misturei muitas coisas, eu tinha um certo temor deles descobrirem algumas coisas ao meu respeito. Então, eu aprontei. Mas não foi nada assim tão absurdo. Não foi nada assim tão limitante. Deus me salvou, me pinçou de um mundo muito ruim, muito triste, e me trouxe para esse mundo da verdade, esse mundão dele, grandão, não esse mundo pobre, pequeno, da drogada. E anda muito pequeno esse mundo do drogado. Eu estou escutando histórias de famílias aqui, absurdas, que é onde eu fico falando, mas isso não é só a droga. Isso não é só a droga que faz isso com essas pessoas. Gente, como está sem limite, como está absurdo, sem respeito moral, ético, o respeito da família, sabe, essa essência da família, como isso acabou. Pai fazendo absurdo em relação aos filhos, mãe fazendo absurdo em relação aos filhos, filhos fazendo mais absurdo em relação aos pais, uma discórdia, uma briga, família pequena, onde o irmão não conversa um com o outro há não sei quantos anos, onde o pai não cumprimenta o filho, onde a mãe tem rabo preso, porque tem amante, ou o pai tem amante, uma regularidade danada, os meninos levando vantagem em cima deles, ameaçando o pai, ameaçando a mãe, com as podrequeiras que eles fazem. Que mundo sujo, quanto absurdo, como a gente anda sem limite, inconsequente, e vem falar que isso é culpa da droga? Não, a droga se instala nesses problemas, o alcoolismo se instala dentro dessas famílias podres, que eu não tenho outro nome para dar. O alcoo é pequenininho, o problema do alcoolismo é pequenininho, perante a essa podridão, dessa falta de respeito, dessa falta de caridade uns com os outros. fecha a porta, tranca a janela, e vamos fazer os absurdos aqui dentro da nossa casa, e vamos ter vergonha se alguém ficar sabendo do que acontece aqui. Quanto podre. Sabe, acho até que tudo isso que está nos acontecendo com a natureza, com as forças externas da natureza, é para poder eliminar um pouco desses absurdos, sabe? Fala um fim de mundo, acho que o fim de mundo já chegou, nós estamos no fim, ninguém respeita ninguém, você vê essa política nossa, como está podre? A gente não sabe quem votar, votar no menos mal, a gente fica tentando achar alguém aí, nós vamos votar no menos mal, no menos pior, e se não votar, é pior ainda, porque aí vai para aquele mais podre. Só que eu tenho uma esperança muito grande, nesse Deus que eu acredito, que pode estar desabando o mundo à minha direita, ou à minha esquerda, mas eu preciso estar forte na minha fé, eu preciso estar forte na minha crença, eu preciso estar forte seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. porque não importa se está tudo caindo, eu preciso estar de perto, eu preciso ser esteio para os meus filhos, para os meus pais, para todos que chegam perto de mim. Ficar sentado aqui nessa cadeira, onde eu me encontro, é tipo um confessionário. e ninguém chega colocando a verdade, a verdade sempre vem na sombra, e como eu preciso ser bom, terapeuta, eu tenho que enxergar a sombra. E aí na hora que eu enxergo, as pessoas acham que eu sou meio bruxo, e não é. São experiências de vida que fazem eu enxergar a sombra. Ninguém vem por inteiro querer se resolver. As pessoas vêm pelas metades, e escondendo a parte mais suja, a parte mais grossa. A que mais vai libertar, eles querem camuflar, eles querem deixar de lado. e não tem como eu me resolver, se não for por inteiro. Não adianta que não tenha mulher meia grávida, não tenha meia situação. Ou é quente, ou é frio. O morro não vomita. Valeu, obrigado.